Seu nome? Guilherme. Guilherme, legal. Guilherme, legal. Você veio com quem, Guilherme? É uma galera? A galera do Guilherme aí, legal. Guilherme, me fala quais são os dias da semana. Fala pra mim. Segunda, terça, quarta, quinta. Segunda, terça, quarta, quinta. Depois da quinta, o quê? Fala. Quinta e depois. E depois? O que é depois da quinta? É quinta. Você não sabe? Você não sabe? Tá. Tá. Seixi. É quinta. Você não sabe? Espera aí. Qual é o seu nome? Seixi. Seixi. É quinta. Qual é o seu nome? Espera um pouquinho, para a gente entender. Qual é o seu nome? Daniela. Daniela. Você veio com quem? Vamos ver quem veio com a Daniela aqui. Aí, aqui, aqui. Legal. Depois da quinta é o quê? É só ter quinta. Só ter quinta. É perfeito. Quantos dias tem a semana? Segunda. Não, quantos dias são? Total. Quinta. Segunda, terça, quarta. Quinta. Quinta. Quatro. Quatro dias. E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1, turma!